Fala aí galera, eu tô aqui pra hoje, eu vou montar aqui esse B10 pirata, tá aqui desmontado, vamos encaixar essa pra ver, então primeiramente a gente vai pegar o que é aqui, esse, aqui tá o membro do corpo né, pescoço, braço, braço, perna e o crânio que é a cabeça, então vamos ver aqui, tá, nessa moto aqui, 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 esse ali, deixa eu ver aqui, aqui, cuidado pra não desmontar, aqui, pescoço né, encaixa aqui, foi, então é isso, vem pra aqui ó, agora vem essa peça aqui, deixa eu ver, pronto, aí está o seu boneco B10 Paraguixo, que é do Paraguai ó, pescoço dele girando, esqueça, esqueça pro lado, e pro outro aí, oh, B10, ó, aí galera, não me engano, deixa eu ver aqui, tem um botão, deixa eu ver se acende a luz, não acende não, pronto, aí galera, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê like, compartilhe, até a próxima, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, Tchau.